Pera aí gente, eu vi aqui uma comidinha né, não gente, peguei uma maçãzinha, tava uma delícia, gente eu acho que agora eu vou trocar de roupa, eu acho que eu vou usar roupa mesmo, gente eu deixei essa roupa quase ainda agora, e vou sair lá fora pra ver como tá gente, tudo, vamos ver como tá lá, vou pegar aqui, ai você trancava a porta, deixa eu abrir aqui a porta, mas eu sou tonta meu deus, tinha gente aqui, pegar aqui uma bike, pra aparecer gente aí, então bora, não dá por aí gente tem um menininho aqui, tem várias aqui batendo papo né, elas tão aqui, o outro tá com a cara de sono gente, o outro tá com a cara de sono, a gente gosta de ficar assim, andando por aqui, por aqui, por aqui, tá com a cara de sono, e elas tão aqui gente, deixa eu ver se possível, aqui ó, parece que vai construir a casa, gente tem várias galera aqui, gente eu acho que vão fazer compras lá no supermercado, vamos lá, show, a gente vai transportar aqui ó, tem elas aqui, aqui na casa gente, vou transportar fazer aqui gente, então vamos andar gente, eu acho que eu vou fazer umas comprinhas né, com a comprinha bem boa pegar aqui né gente, a bicicletinha, pra nós ir andando, a gente tá pegando a talha aqui, porque eu não sou nem besta, andar isso tudo parece que é supermercado, eu não vou pegando aqui a talha, porque eu não sou nem besta gente, gente tô pegando aqui, gente, agora eu vou, que é do supermercado vai, é por aqui do supermercado tô chegando tô chegando não acho que eu vou lançar em algum lugar acho que vou nessa loja aqui ó e eu não tenho ninguém vai me atender velho ninguém vai me atender eu peguei um milkshake aqui ó olha que tá muito cheio aqui tá muito bom gente tá muito bom esse milkshake tá muito bom agora vou mexer aqui um pouquinho sei lá vamos falar aqui né não sou nem besta procurar 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 não gente eu acho que vou beber uma coquinha gente eu tô bebendo muita coisa né ai bom enquanto que eu tô aqui né vou andando aqui esse tapete gente aqui debaixo da piscina tem a passagem secreta que eu acho que você já sabe já passagem é essa que os outros youtubers que faz o vídeo aqui gente já mostraram vocês sabem qual é né então gente foi isso tchau tchau beijos pra vocês gente